Música Já tive mulheres de todas as mãos De um país e de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei Pra outras apenas um pouco me dei Já tive mulheres do tipo atrevida Do tipo aganhada, do tipo vivida Caçada carente, solteira feliz Já tive donzela e até meritriz Mulheres cabeça sempre se equilibradas Mulheres confusas de guerra de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei, fiquei na saudade Fui conversando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei Mas eu encontrei e fiquei na saudade Fui conversando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida Você é o sol da minha vida Não tem alguma coisa Mas eu gostei Não tem alguma coisa Não tem alguma coisa Tchau, tchau.